Bom dia de Washington e um caloroso boas-vindas para todos os nossos amigos e ex-alunos que estão registrados para esse webinar, que é a resposta do setor de segurança africano ao crime organizado cibernético. Meu nome é doutor Alan, aqui no Centro África e sou professor de estudos de segurança e o líder de operações. Antes de começarmos, eu quero passar a palavra para o nosso diretor, para falar algumas palavras, diretor itinerante. Muito obrigado, doutor Alan, e bom dia para todos, boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas e calorosas boas-vindas. Muito obrigado por seu tempo. Eu sou agora o diretor itinerante do Centro África. Estou a ver que temos muitos ex-alunos aqui para o nosso fórum. Muito obrigado por sua presença. Bem-vindos. Eu quero falar brevemente, falar um pouco sobre o África Center, o que fazemos. Fomos estabelecidos pelo Congresso dos Estados Unidos, em 1999, para estudar questões de segurança sobre a África. E somos um fórum para pesquisa, comunicação e troca de intercâmbio de ideias. E nós temos essa missão por parte do Congresso, que é avançar a segurança da África, expandindo a compreensão, provendo uma plataforma para o diálogo, criando parcerias constantes e catalizando soluções estratégicas. Nós avançamos essa missão através de três pilares. Primeiro, são os nossos programas do Centro África. O que fazemos hoje é um webinar, mas temos vários seminários e grupos de trabalho, estudos de caso e muitos seminários entre os nossos colegas. Se ainda não visitaram o nosso website, eu encorajo todos a utilizarem esse recurso. Temos todas as nossas publicações postadas ali, em inglês e francês, e muitas outras línguas também, como o português. Temos também infográficos e notícias do dia. Se não o conhecem, é um excelente recurso, esse nosso website, que possa lhes ajudar muito. O último pilar é a nossa sessão de assuntos de comunidade e extensão. Queremos servir como recurso para vocês e manter contato com todos vocês. Vocês podem beneficiar das atividades, dos programas, das publicações aqui do Centro África. Por final, quando eu falo da última parte da nossa missão, é catalisar as soluções. Espero que peguem essa informação dos panelistas, que fazem parte da discussão e interação dos diálogos, que peguem aquilo para fazer uma diferença a nível dos seus papéis no setor de segurança. Muito obrigado, novamente, por estarem aqui conosco. Eu sei que a cibersegurança está a surgir como um tópico cada vez mais importante, e os vínculos com o crime organizado transnacional estão cada vez maiores. Muito obrigado, doutor Allan, por ter organizado um excelente programa com ilustres panelistas. Muito obrigado, Daniel. Agora, para apresentar o assunto do webinar de hoje, eu convido os panelistas a ligarem os seus vídeos. O tópico de hoje tem a ver com muitos programas anteriores, em julho e em agosto. Nesses programas, falamos muito sobre como a tecnologia digital está a influenciar o crime organizado em África. O crime organizado, que é o crime envolvendo vários indivíduos, envolvendo vários tipos de crime organizado, é uma das ameaças mais significativas do continente. Falamos já que há três elementos relacionados ao cibercrime. Primeiro, é que essa tecnologia está a aumentar e está a criar vários tipos novos de atividade criminosa. E muitos dessas estão a levar a novos tipos de extorsão, de roubo, de fraude. Essa tecnologia também está a se transformar como esses mercados de criminosos, como o tráfego, o contrabando, estão a funcionar, estão a se tornar cada vez mais interativo e a funcionar de maneira diferente. Estamos também a presenciar criptomoedas, moedas digitais, para financiar essas atividades. O propósito do webinar de hoje é falar sobre como devemos responder a essas ameaças e falar especificamente sobre o papel do setor de segurança quanto a essa resposta. O setor de polícia, inteligência, segurança, que desempenha um papel crucial a responder ao crime digital, mas um que enfrenta muitos desafios por causa de mudanças de tácticas que estão a evoluir muito rapidamente. E quanto a essas ameaças que existem em toda parte, que atravessam fronteiras e setores, como que os atores através de segurança em todo o continente estão a responder a esse tipo de crime? Qual o papel dos atores de segurança através de uma abordagem ampla para atender a essas ameaças? Como que podemos assegurar que o estado de direito e que essas abordagens possam responder a essas perguntas? É meu grande privilégio apresentar um honrado painel que atua nessa área em seus países e com instituições multilaterais. Nosso primeiro é o Michael Ilchebo, que é analista forense digital dos serviços de polícia de Zâmbia e faz parte de um grupo de peritos de segurança e cibernete da União Africana e trabalha com a Internet Corporation e comissão de assistência ao governo. trabalha com entidades tal como o Interpol e o Conselho da Europa para lidar com esse problema através do continente. Depois temos Mauro Turre, que é coordenador do projeto de cibercrime no gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. no escritório para a África. Ele ajuda muitos países no continente na área de forense digital e equipamento especializado. temos também a doutora Nene Ifayani Ajudo, que é professora associada de Direito no Buckingham University e vice-presidente do grupo de peritos de segurança cibernética da União Africana. Antes de ocupar o cargo, foi professora principal de Direito e Tecnologia na Hillary Rodham Clinton School of Law. e é um grande privilégio ter os três. Vamos começar, Michael, vamos começar com você. Eu quero que você nos diga quais são as ameaças mais significativas do crime em Zâmbia, onde você trabalha como implementador da lei. Quais consideram ser os maiores desafios da ampliação da lei em resposta em seu país? Bom dia. Boa tarde. Estou muito satisfeito de fazer parte dessa discussão importante sobre o crime organizado cibernético. Há muito aumento na utilização de dispositivos digitais no continente. Na Zâmbia temos muitos desafios desse tipo. Zâmbia, como qualquer outro país no continente, tem sido afetado muito pelo crime organizado online. Devido à natureza da internet, esse tipo de crime é muito organizado e muito difícil de detectar. Contudo, estamos a implementar medidas e estamos a tentar assegurar que essas medidas abordem ou ameaçam. a muitas entidades sindicatos, digamos, que utilizam recursos cibernéticos, sindicatos criminosos. Temos uma sessão no nosso Código Penal sobre extorsão. Então, temos, na região, grandes números de cibercriminosos que utilizam fraude, que exigem pagamentos às suas vítimas. E, se não, eles expõem as pessoas criminosamente. Então, quando estiver a enviar o dinheiro, a pagar o dinheiro, paga-se utilizando os sistemas. E o nosso sistema expõe a organização que envolve estrangeiros e o pessoal local. O segundo e o mais comum são os truques financeiros. Como sabem, Zâmbia tem adotado o uso de moeda móvel, que torna o trabalho dos bancos muito mais fácil. O que temos presenciado ao longo de vários meses é que esse tipo de crime tem se tornado tão organizado e que conseguem comprometer os seus credenciais, a sua conta e ter acesso a toda a sua vida financeira. Podem fazer um login da sua conta. E, contanto que tenha comprometido os seus credenciais, isso está a afetar muita gente em nosso país, através desses truques. O terceiro são as empresas que estão a ser comprometidas. E isso tem sido por causa de grandes sindicatos criminosos que têm provocado enormes perdas por parte de empresas por parte de empresas que estão a ser atacadas por esses grupos criminosos cibernéticos. Durante a epidemia, nós vimos um aumento na atividade dessas organizações. E esse aumento, as pessoas estavam em casa mais, e se o sistema for comprometido, você não pode mais usá-lo. E, por conta das decisões dessas instituições, fica difícil de recuperar. Um deles, um dos grandes problemas é o tráfico de seres humanos, que é um dos pontos principais do crime organizado. Algumas instituições, algumas universidades, são a área onde as pessoas buscam e as pessoas tendem a cair nessas armadilhas. E, às vezes, acabam sendo traficadas por conta disso. Então, esse é um sinal que o crime se tornou bastante comum nisso. E não somente dos grupos de policiais, que tentam buscar essas pessoas, mas a dificuldade é prendê-las. E um dos grandes desafios é que nós, policiais, enfrentamos com essas ameaças. Tem outras questões adicionais. É um dos problemas do Zâmbia. É um dos problemas do Zâmbia. Por conta, e apesar desses acordos de ajuda mútua, e por conta dessa luta, nós agora temos a legislação bastante forte. Nós temos mais legislação em relação ao crime cibernético e qualquer outra coisa. A outra coisa é as questões que acontecem entre os países africanos e os países europeus. e se tornou praticamente impossível fazer algumas transações por conta desses problemas na Europa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes, o mínimo que você pode fazer é 50 mil dólares. Mas se eles tiram 5 dólares de cada pessoa em cada país, tiram 5 dólares no Egito, 5 dólares no Moçambique, 5 dólares em outros países. E se você busca o caso como país, a questão acaba não sendo muito olhada por conta do valor envolvido. Então, 5 dólares não é tanto dinheiro assim em outros países como é em Zâmbia. Então, nós temos que aumentar a nossa capacidade. Por conta de que nós, sem mais treinamento, sem mais envolvimento dos pilhares, nós não teremos condições de lutar contra o crime cibernético. Porque, para a luta contra o crime organizado, é muito importante que as pessoas tenham um treinamento contínuo que envolvam todas as pessoas, inclusive do judiciário, para que, então, fique mais fácil para nós lutarmos contra essa rede cibernética criminosa. Muito obrigado, doutor. Eu acho que a tecnologia se torna cada vez mais central e, portanto, é uma facilitadora dos crimes. E é uma dificuldade muito grande das forças policiais a lutarem contra esses esquemas globalizados, principalmente. Mas, rapidamente, isso é muito importante. Então, o que é que a Zâmbia está fazendo para responder a isso? Porque parte da nossa conversa hoje é especificamente lidar quais são os papéis e as funções dos policiais em Zâmbia e em outros países africanos, que eles possam olhar, talvez, a abordagem de Zâmbia e, assim, dividir as boas práticas. Bom, para lutar com esses crimes, Zâmbia criou uma missão especial ante esse tipo de crime. e também teve uma legislação que reglamentou as transações comerciais online. E, no ano passado, em 2021, nós expandimos essa jurisdição através de uma nova legislação porque um dos aspectos principais dos países africanos é que nós precisamos meter reuniões para lidar com questões como aconteceu com essa com os bancos e o euro e prevenir o que acontece em campo. e a segunda tem a ver com a cooperação porque a Zâmbia, e como em outros países, a luta contra o crime cibernético não é só uma luta da polícia. E se precisamos da união de todos para lutar. Muito obrigado, Dr. Roy Lishibo. Para termos eficácia em lutar contra o crime cibernético, já que alguns tipos de crime crescem tão rapidamente, e alguns desses crimes não são nem contemplados pela legislação ou definidos, que é um problema muito grande. Então, o senhor trabalhou com essa questão do setor de segurança e contra o crime organizado na África Central. Então, você poderia falar um pouco, considerando o que Michael falou, sobre os papéis e as responsabilidades e práticas que se vê no setor de segurança, nas regiões que trabalha, e o que deveria fazer então esse setor que tem essa abordagem de envolver todos os interessados, os órgãos e todos os atores diferentes para lutar contra o crime cibernético. talvez o senhor gostaria de falar um pouco sobre esses pontos principais. Obrigado. Obrigado, Dr. Nate. Eu vou começar onde o Michael terminou, frisando o fato de que em um país específico há várias agências que lutam contra o cibercrime. e, se não prestar atenção, você pode acabar com uma falta de organização, uma falta de organização. Você pode gastar recursos, desperdiçar recursos no país. Para responder à sua pergunta, primeiro, colaboração. As agências, a nível de um dado país lutando contra o cibercrime, deveriam colaborar entre si, de tal forma que possam unir os seus recursos, partilhar o equipamento e recursos humanos, como também partilhar informação, e assim podem ser eficazes. Sabemos que o crime cibernético age muito rapidamente e requer recursos tecnológicos. E se cada agência manter o seu poder, a sua parcela de poder e não colaborar, tem-se eficácias reduzidas. Eu, então, promovo essa ideia de colaboração entre os serviços que implementam a lei. E, primeiro, entre essas agências. Agora, nos países francófonos, eu sei que vocês sabem que temos o Jean-Dormin, a polícia, que não existe nos países anglófonos. Mas, mesmo nos países anglófonos, há várias agências que lutam contra o cibercrime. Entre essas agências e departamentos que aplicam a lei, precisa ter colaboração, e colaboração entre essas forças que aplicam a lei e o setor judicial. Como sabemos, o crime cibernético é um crime de natureza tecnológica e evolui rapidamente. Cada ano há algo novo que surge e é preciso manter o passo, acompanhar esse crime e manter-se a par desses desenvolvimentos. Agora, os juízes não são tecnólogos. Eles muitas vezes não entendem esses fenômenos e demoram para eles acompanharem os crimes. E os criminosos estão cada vez mais adiante para abordar esse desafio. A polícia e os serviços que implementam a lei, quando submetem os casos sobre crime cibernético a um juiz, precisam explicar cuidadosamente como adquiriram as provas, a evidência, não? E como o caso se desdobrou de maneira mais concreta. Agora, quando falamos de evidência eletrônica, provas eletrônicas, sabemos que cada vez mais os países têm suas leis, leis que possibilitam a aplicação de um certo valor à evidência cibernética. Agora, o que está acontecendo hoje em dia é que em muitos países os juízes, os magistrados não sabem verificar que a evidência, essa prova eletrônica, se é válida ou não. Não sabem avaliar a validade dos mesmos. A integridade das provas são fundamentais para fazer um juízo. esses juízes e magistrados, então, têm um problema em definir a validade dessa prova eletrônica. É também o papel dos serviços que implementam a lei que precisam ajudar os juízes nesse sentido de validar a integridade das provas eletrônicas para que não seja rejeitado pelos tribunais. Então, o que fazemos a nossa entidade quando organizamos capacitação, programas de capacitação, envolvemos todos. Capacitação em que convidamos jandarmes, a polícia e todos os demais departamentos que lutam contra o crime cibernético. Assim, todos aprendem a conhecer-se uns aos outros. E, mesmo dentro de um definido país, podem não se conhecer. isso nos permite conhecer um ao outro e definir uma maneira mais rápida de colaboração e mais eficiente. Outro exemplo, que é boa prática, melhor prática em Burkina Faso, em Burkina Faso, há uns anos atrás, criaram uma brigada central de luta contra o crime cibernético que uniu todos os departamentos de implementação de lei que estavam a lutar contra o crime cibernético de maneira que não havia uma série, um grupo de entidades. Eram uma só entidade que reportava aos tribunais. E todos sobre um guarda-chuva, digamos, na luta contra o crime cibernético. Essa é a minha resposta. O ponto-chave é colaboração. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso define o caráter internacional e os desafios apresentados que tornam a colaboração internacional muito importante e um dos grandes desafios na abordagem ao cibercrime, especialmente para os países que não têm recursos e finanças e recursos para lutar contra esses problemas, especialmente em cooperação dos Estados Unidos e Europa. Minha próxima pergunta, para voltar a essa questão de colaboração, quando é possível o ator político a estorçar dinheiro em pequenas parcelas, a colaboração é necessária? Como é que esses grupos informais, como que o setor de segurança em África pode colaborar uns com os outros para abordar especificamente o elemento transnacional dessas ameaças? E, se puder mencionar melhores práticas, seria bom. Obrigado, Dr. Allen. Muito obrigado, Dr. Allen. No sentido de melhores práticas e colaboração internacional, aquilo que chamamos de pedidos para assistência jurídica que é estabelecido e os meios pelo qual o país pode pedir colaboração, e seja uma investigação ou qualquer outra questão de aspecto jurídico. Os países podem pedir assistência e ajuda jurídica. Há também tratados de colaboração, cooperação internacional, tratados assinados por diversos países, cooperação interagencial, por parte da Interpol. São esses canais que as pessoas podem usar para permitir cooperação internacional para combater o cibercrime durante as investigações. agora, o problema com essa cooperação oficial internacional é que pode ser muito vagaroso, demora dias, semanas, sem exagerar, às vezes, para receber uma resposta de um país. não é raro, mesmo entre países africanos, alguns países pedem informação de outro país e não recebem resposta. Não é raro também, em termos de colaboração jurídica, que isso possa demorar semanas até que se receba uma resposta. A preocupação é quando se fala de cibercrime, que os casos de extorsão, por exemplo, ou casos de ataques sobre moeda móvel, isso exige uma resposta imediata e, quando não acontece, os criminosos desaparecem. É preciso, então, ter respostas imediatas dos demais países. Outra solução em termos desse problema é quando é aquilo que chamamos de colaboração informal, que é realizado por agências que lutam contra o crime organizado cibernético, mas para que essa cooperação funcione, as pessoas precisam conhecer-se uns aos outros. Quando se conhece um investigador que está a dirigir uma unidade de cibercrime na Zâmbia, por exemplo, se ele estiver a cuidar de uma investigação enquanto está a pedir auxílio oficial jurídico, ele pode pedir ao seu contraparte, ao seu homólogo em Senegal, ele pode falar informalmente, através de mensagem, num canal seguro. Isso permite que ele tenha a informação muito mais rapidamente, muito mais eficientemente. talvez esses indivíduos se conheçam, talvez já tenham se encontrado. Isso ajuda a estabelecer. Então, é importante também ter programas de treinamento regional, a capacitação. Assim, as pessoas podem se conhecer, esses que lutam contra a cibercriminalidade. Agora, isso tem sido difícil, nessa época de pandemia, organizar essas reuniões presenciais. Temos que fazer tudo virtualmente. É menos eficiente, mas funciona até certo ponto. E, no final dessas reuniões, esses grupos de trabalho, tentamos organizar fóruns pelos quais as pessoas possam manter-se em contato. Assim, quando precisam de informação rapidamente, podem estar em contato com seus contrapartes. mesmo essa semana, terça-feira passada, fui contactado por uma autoridade da unidade de cibercrime de um país e eu me lembrei que participei de um grupo de trabalho com ele. Ele pediu informação de contato de outro colega. Eu pedi a permissão dessa pessoa para passar essa informação e eu transmiti para ele a sua informação de contato. Eles, então, puderam lidar com o problema, logo lidar com o problema. É assim que nós tentamos abordar o passo vagaroso, muitas vezes, da colaboração internacional. Agora, investigações sérias demoram, mas isso permite que os países colaborem ao longo prazo. Mas, por enquanto, dependemos dos países para organizarem-se e buscarem os meios para comunicar internacionalmente de maneira muito mais rápida e manter-se a par, manter o passo quando estão atrás desses criminosos cibernéticos e poder melhor lutar contra os mesmos. Muito obrigado. Acho que explicou muito bem o que tem que acontecer, que há colaboração mais formal e, assim, informal também, a coordenação informal. Esses mecanismos precisam expandir para possibilitar as respostas rápidas a esses problemas. e é isso que tentamos fazer aqui na Africa Center, facilitar essas redes informais entre as pessoas para que possamos colaborar e cooperar no combate a essas ameaças cibernéticas. Agora, o Michael frisou que um dos grandes desafios não é só a cooperação internacional, mas a cooperação entre o setor de segurança, entre a polícia, as forças armadas, o judiciário, e, às vezes, há muito, muito difícil chegar a um acordo como se coleta evidências, provas, assessoria jurídica, coordenação. Por favor, ajude-nos a entender o que, ao seu ver, são os desafios principais nesse sentido, o que os juízes, por exemplo, enfrentam e quais são as práticas para superar esses mesmos desafios. Muito obrigado, Neite, e muito obrigado pelo amável convite. Como eu mencionei, e você também mencionou esses aspectos que afetam não só certas jurisdições, mas toda a região africana, as ciberameaças, por parte de atores não estatais, começam a aumentar com a tecnologia e não respeitam as fronteiras. Além da colaboração internacional, é importante que esses setores se tornem mais conscientes em colaborarem para esses objetivos comuns. Mas, do ponto de vista africano, há muitos fatores que precisam ser levados em conta ao avaliar a capacidade desses setores de segurança, de implementação da lei, de justiça. No contexto africano, há desafios técnicos, operacionais e legais para abordar esses crimes cibernéticos. Temos também que prestar atenção na questão dos recursos humanos, e é preciso levar em conta o fato de que o conhecimento é muito importante, a capacitação digital. A região menos digitalizada do mundo, África, essa tecnologia tem evoluído muito, mas não se pode abordar o cibercrime da mesma forma que se aborda os crimes tradicionais. Um roubo cibernético não se aborda do mesmo jeito que se aborda um furto tradicional. e precisa-se facilitar as investigações e a busca de evidência eletrônica. Temos que implementar essas soluções na busca de informação através de dispositivos digitais e entender que a necessidade de desenvolver essas capacidades em África são importantes. e esse é o desafio. Eu digo que sou sempre impressionado pelas estratégias 20, 20 e 30, que reconhecem a importância de cibersegurança e como os países africanos deveriam desenvolver a sua capacidade digital. Certos países, como a Nigéria, desenvolveram essas estratégias. Outro desafio é a capacidade de implementar a capacidade digital. A falta dessa capacidade representa um grande desafio. Muitos países não têm essas estratégias nem leis digitais e começa-se a ver a capacitação, a pouca capacitação de implementá-los. Então, cada vez mais a natureza dos crimes cibernéticos torna a disponibilidade de dados essencial, sujeito a salvaguardas. A capacidade das agências a realizar intercâmbios de dados é crucial para desenvolver, para identificar suspeitos e identificar ações apropriadas. precisamos dos recursos para desenvolver as estruturas relevantes e as perícias relevantes nessa área para descentralizar e disseminar as análises de dados. Isso é muito valioso. Outra questão que eu estou a verificar através dos Estados africanos é falta de controle prático e operacional e colaboração entre os setores. Já falamos sobre isso. Enquanto há métodos eficazes, que são cruciais, também é vital que se implementem os processos para colaboração operacional. O que é isso? Às vezes, investigadores e procuradores beneficiam de processos eficientes de transferência, de suspeitos, de coleta de evidências. Precisamos fornecer plataformas para que isso ocorra. Precisa ser claro o que eles devem fazer de caso a caso para atacar o crime cibernético. E muitos setores não estão claros quanto ao uso desses recursos. É por isso que essas estratégias são importantes. Eu fui a uma conferência em janeiro, que tinha delegados de vários países e a maioria dos países disseram que não tinham estratégias de cibersegurança. Outra questão é a falta de capacidade de trabalhar com o setor privado. até uma relutância. As empresas de tecnologia têm as capacidades técnicas que não se encontram entre os atores de segurança. É importante também que evoluímos. As empresas, os peritos, as entidades de sociedade civil, os governos têm que criar, prover essas iniciativas e reduzindo os obstáculos reguladores e desenvolver também kits para desenvolver o setor público e privado e sociedade civil para abordar crime cibernético. Em Gana, por exemplo, tem legislação que permite essa coisa impedida por setores. Eu acho que é muito importante que esses setores estão, de certa forma, que eles possam desenvolver a resposta de acordo com a tecnologia. Eu gostaria de terminar falando sobre os marcos legais que são muito importantes. O que é muito importante são esses marcos legais. E isso não encoraja o trabalho em conjunto. Nós não temos essa abordagem harmonizada em termos dos crimes cibernéticos. E muitos países africanos ainda não têm uma legislação que cuide desses crimes. E eles têm que lutar com a Convenção de Malabar e outras convenções. Se vocês olharem para os artigos 23 até 27 dessa Convenção, é uma questão que lida com a cooperação internacionais, a assistência mútua jurídica também. Fala também sobre os novos protocolos para apresentar as provas eletrônicas. Sem essa cooperação regional, o espaço cibernético vai continuar desse jeito. E esses países precisam de lidar com esses crimes de uma forma eficaz. Agora, é importante essas questões dos acordos regionais e internacionais para que possa facilitar a assistência mútua à polícia e em todos os setores. Muito obrigado. Olha, eu acho que você acertou bem aí, viu? Porque essa questão da capacidade e a coordenação entre os vários órgãos policiais e também o marco legal que é extremamente importante para que os atores possam trabalhar de uma forma eficaz e em conjunto. Então, eu gostaria de perguntar aos nossos participantes. Nós temos algumas perguntas já no chat, no bate-papo. Mas antes disso, nós só temos uma pergunta até agora. Não há dúvida de que os atores de segurança são essenciais para responder à ameaça cibernética. Mas é necessário uma certa união. E como foi mencionado, a questão do aumento dos governos autoritários, onde você tem governos e políticos justificam decisões de poder, muitas vezes através de ameaças cibernéticas e eles lutam contra a legislação cibernética. Mas é muito importante para a democracia e a estabilidade política. Mas em termos do envolvimento dos setores de segurança em lidar com o crime cibernético, como temos a certeza que os atores envolvidos respeitam os direitos humanos à medida que eles lutam contra esse crime importante que temos que lutar? Olha, muito obrigada, isso é um tópico que eu gosto de falar. Mas é claro que é inevitável que o setor de segurança tenha esse tipo de papel, também na área de ICT. Você pode organizar os policiais nessas forças dessa forma, mas o nosso desafio é uma super militarização dos atores e esses estados africanos fizeram do crime cibernético o único problema e se tornaram um pouco egoístas em termos disso. Então, todas as questões ligadas com o crime cibernético são ligadas também com a segurança nacional e tem que lidar também com as liberdades individuais e direitos humanos. É claro que quando a segurança nacional é muito importante, se uma coisa foi classificada como segurança nacional, pelo menos na África, é muito importante que não se consegue mais tocar. Então, em muitos estados, o que se vê na África, estados que restrigem o acesso a conteúdo, mas sem nenhuma base técnica. e é desproporcional essa questão dessas ações. Eu gostaria de dizer que esses crimes cibernéticos há um interesse comum que deve ser reconhecido pelos países africanos. E outra coisa que é muito importante é o envolvimento dos outros setores, porque esse crime nós precisamos pensar em respostas que transcendam a ideia de segurança nacional em termos das leis que regulam as medidas contra o crime cibernético. Embora os governos se desenvolvam essas iniciativas, é também importante considerar que também os outros atores, como, por exemplo, as corporações e negócios privados, e até mesmo a sociedade civil, de como melhorar essa estratégia. Por que é importante? Porque as empresas do setor, ISPs, por exemplo, eles são importantes por conta da ajuda que precisamos deles quando esses problemas acontecem. E também, outra coisa, a questão dos direitos humanos. Se eles estão envolvidos, existe um equilíbrio maior nessa abordagem. E também a comunidade policial precisa de ter o conhecimento técnico. Muitas vezes é citado isso nos governos, no desenvolvimento das suas políticas de segurança cibernética. A sociedade civil está bem posicionada para lidar com essas políticas de acordo com os direitos humanos. E mais, olhando para as práticas comerciais, eles podem olhar para documentos e até mesmo dar um fórum para discussão entre a polícia e os cidadãos. Então, o desenvolvimento dessa legislação e também o envolvimento da sociedade civil, o setor policial poderá lidar com esses crimes de acordo com os direitos humanos. A outra coisa que é importante é estabelecer os processos legais no uso de ICT e também a proteção dos direitos humanos. Esses marcos legais precisam ser estabelecidos de acordo com as leis de direitos humanos internacionais, e também de acordo com o que é definido na Constituição dos países e de forma que possa responsabilizar os... e também exige que os estados possam equilibrar o papel da polícia com os direitos humanos. A Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas já confirmou que os direitos humanos são importantes, da mesma forma que nós respeitamos os direitos humanos de uma forma geral, também na área policial. Então, os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses documentos das Nações Unidas são aplicáveis à internet. O padrão agora também dessas leis são aplicáveis e também os patrões dos direitos humanos são os mesmos padrões online. Então, o que também é importante é a cooperação internacional contra esse tipo de ameaças e também que possa envolver o setor privado e a sociedade civil. Mas é muito importante que os estados não se esqueçam disso sem desrespeito aos direitos humanos. Em termos de África, a Convenção de Malabar fala também essa imposição dos direitos humanos na questão dos direitos humanos. A Convenção de Malabar é a mais importante que lida com essa questão da segurança cibernética. E o artigo 23 fala sobre isso. Então, é importante que haja pesos e contrapesos também na área de segurança. A área de segurança não deve ser vista separada das demais. Agora, o trabalho policial relacionado à segurança cibernética pode também solapar os direitos humanos. E os estados têm o dever de proteger os direitos humanos fundamentais. Agora, como que o setor de segurança pode garantir o respeito da segurança nos estados de direito? As políticas cibernéticas precisam estipular as suas ações. Tem que ser de acordo com a lei. E é claro que tem de ser de acordo com uma sociedade democrática. A África é um continente democrático em geral. Agora, se os estados não obverem isso, não haverá garantia dos direitos humanos. É uma questão importante que tenha essa questão da necessidade, a capacidade de você aplicar a lei também. Porque existem situações em que você pode exercitar tais poderes. Então, é importante tomar os passos. E só a polícia não é suficiente para resolver esses problemas. É necessário que haja uma coisa no nível nacional, que haja provisões do trabalho policial com respeito aos direitos humanos. Agora, é importante que tais medidas sejam definitivamente proporcionais às metas que se desejam obter nesse tipo de crime. Então, não há problema do setor de segurança em lidar com essa questão dos crimes cibernéticos. Mas, é importante que os direitos humanos são fundamentais e precisam ser respeitados. E é uma questão que a gente não pode deixar de perder de vista em qualquer situação. Muito obrigado, muito obrigado por suas observações. É importante reconhecer a importância dos direitos humanos e que a sociedade civil devem estar envolvidos, inclusive, na questão da redação dessas leis. Precisam observar os seus interesses policiais, bem como os direitos humanos. Nós temos um tempo limitado e o que eu gostaria de fazer é dar uma oportunidade de responder a qualquer pergunta que ainda haja. Então, algumas das perguntas que já foram perguntadas pelos participantes. E vamos fazer mais umas rodadas de perguntas para cada um dos debatadores sobre nossos assuntos. Vocês devem ver agora essa questão aí das perguntas sobre a nossa pesquisa. E a pergunta diz qual que é o maior desafio que o seu país tem em questão de lutar contra o crime cibernético. Eu acredito que cada um desses hoje vão fazer uma coisa diferente. Vamos pedir a vocês que selecionam um deles. Eu sei que todos esses são, de uma forma ou outra, uma questão, mas nós queremos dar ao nosso público um sentido do que é o desafio mais importante em termos de responder esses crimes cibernéticos. Então, por favor, selecionem as suas respostas no seu dispositivo móvel, clicando a resposta que você acha que deve ser abordada e pode ser subarizado essas perguntas. Então, vamos falar com os nossos panelistas e irem em frente. Aí está o total. Então, vocês podem ver que existe um consenso que mais de 50% já reconheceram que a capacidade é um dos nossos grandes problemas. Outros disseram também essa questão da consciência cibernética, bem como a cooperação internacional e interagência. É muito interessante esses resultados. Então, eu vou fazer uma pergunta aos nossos panelistas e é uma pergunta que precisa ser respondida. Um participante perguntou sobre a Convenção de Malabar que lida com, pelo menos, alguns desafios, especialmente essa questão da cooperação internacional. Por que que os países africanos não estão desenvolvendo essa convenção? O que é que faria com que esses países pudessem adotar essa convenção? Essa é uma das perguntas. A outra, especificamente para o Kamau-Turé, em relação aos atores, quais são as precauções tomadas em termos da manipulação e ações políticas, de acordo com a legislação da segurança cibernética, de uma forma ampla? O que é que vocês estão fazendo para lidar com isso? Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta, quais são as diferenças no nível regional? Há alguns países na África que estão melhor preparados em termos técnicos e financeiros para responder aos crimes cibernéticos e ameaças do tipo. E também muitos dos panelistas estão agradecendo por vocês chamarem atenção, porque isso não é só uma questão de segurança cibernética, só da área de segurança, mas é uma abordagem que é importante de ser ligada, porque eles afetam a infraestrutura de tecnologia que nós dependemos e por serem tão críticas e tão importantes nas nossas vidas diárias, e por isso que é importante envolver todos os centros de decisões nesse planejamento. Então vamos lá. Para cada um de vocês, eu gostaria que vocês respondessem isso. E vamos começar com o senhor Kamau e depois nós passamos a palavra para o Michael. Vamos ouvir então. Sim, claro que eu tenho reações. Eu vou começar com a pergunta em termos desse equilíbrio entre respeitar a liberdade e direitos humanos. Em termos da ONU, nós estamos muito preocupados. Nós levamos isso muito a sério e eu quero aproveitar para dizer que muitas vezes estamos desafiados e queremos assegurar que estamos realmente a respeitar e encorajar os nossos parceiros a respeitar essas questões de direitos humanos ao longo de todo o nosso trabalho e toda a assistência que prestamos aos países. Quando atacam ou abordam o crime organizado cibernético, todos os nossos treinamentos, capacitação, tem um módulo sobre direitos humanos. Nada que fazemos nesse sentido não insiste. Não tem ou falta uma insistência sobre os direitos humanos. Todos os juízes, os magistrados precisam em seu dia, em seu cotidiano, assegurar que os direitos humanos sejam respeitados e que os acusados deveriam ser considerados inocentes até que a sua culpabilidade seja comprovada. E se provemos material nesse sentido, software, na luta contra a cibercriminalidade, cibercriminalidade, não usamos software porque não fornecemos software além daquilo que nos pedem. Nós queremos assegurar que o material que estamos a partilhar é destinado realmente à luta contra a cibercriminalidade e que direitos humanos sejam a prioridade e que toda a nossa assistência insiste nesse ponto. Nena, eu quero falar sobre esforços para encorajar os países africanos a ratificar a Convenção de Malavu. Eu queria dizer primeiro que o que se tem em África é uma situação em que os estados escolhem o que podem ratificar ou não. Você não pode forçar um país a ratificar isso ou aquilo. Tem certas convenções que os países não querem ratificar. Quando se toca em questões africanas, como o acordo de livre comércio, os países são muito ansiosos para ratificar. Por exemplo, eu e os membros do grupo de cibersegurança do centro africano, nós queremos encorajar a ratificação. Há muita conversa nesse sentido, mas os estados estão a dizer, sabe, isso deveria ser revisto. E precisamos ver o artigo 37 da Convenção que diz que se entrarem em vigor, pode ser revisto. Por isso, há outros protocolos que podem ser adicionados a esforços, e não que os estados não conheçam essas convenções. Muitas vezes não estão a ratificar a Convenção de Budapeste. Cada ano, a União Africana, em colaboração com o Conselho, tem acolhido um fórum e uma cúpula de chefes de Estado. E no mês que vem, em março, vai haver uma declaração sobre a cibersegurança. Há muitos esforços, reuniões, falando sobre isso constantemente, em todas as reuniões. Mas também temos esses desafios. Temos 10 ratificações, os nossos parlamentos, precisamos de mais 4 ratificações, e a Convenção de Manabu entra em vigor. E assim podemos ter uma abordagem harmonizada. Muito, muito obrigado, Michael. Eu abordaria as duas das questões. O primeiro tem a ver com direitos humanos. Vamos dizer que não há um... A lei como está, não há lei adequada, sem o respeito aos direitos humanos. Agora, a Convenção de Budapeste, quando se vê a carta que estão a implementar, não está nada bem. Isso nos leva à situação em que estamos, em poucos números de países que estão a querer ratificar. a Convenção de Budapeste, a Convenção de Convenções de Cibersegurança. Se vejamos os países, quantos países têm leis de cibersegurança e leis de proteção de dados? Compara-se esse número com os países que têm ratificado a Convenção de Manabu. Isso nos diz uma história. O país que não tem ciberleis, não tem o interesse de ratificar a Convenção de Cibersegurança. Isso é algo que posso confirmar. O Malabu, a Convenção de Manabu, temos a Zâmbia que vai ratificar, pelo menos, a de Budapeste. Muito obrigado, Michael. Temos mais duas perguntas, e depois que precisamos abordar, e se os panelistas quiserem, um ou dois minutos para terminarem, como se equilibra a liberdade de civis, a liberdade de expressão, e essas novas tecnologias que podemos utilizar para rastrear essas redes criminais. Também, outra pergunta interessante, importante, como se lida com a dificuldade de partilhar informação, conseguir informação do setor privado, especialmente as empresas multinacionais, como Google, Facebook, e países, empresas americanas a operar em África. Como se consegue a colaboração deles, a cooperação deles, e alguém quer abordar uma pergunta dessas em um ou dois minutos? Sim, muito obrigado. A pessoa que apresentou essa pergunta é muito importante. Os desafios digitais são grandes. Eu conversei com alguém que trabalhou no Google, e uma pergunta é minha, se os estados fazem parcerias com as empresas de dados, e ela falou sobre algumas das modalidades em termos de colaboração. Uma coisa que o Michael falou é priorização. Você nem pode falar sobre parcerias quando você não prioriza cibersegurança em sua região. Não existe a empresa multinacional que trabalharia com você sobre dados se você não tiver uma estrutura em seu próprio país. Agora, a Convenção de Budapest, por exemplo, aí explica como os estados deveriam colaborar. E até quando não há acordos fixos entre eles, não se pode falar de estruturas, de envolvimento de empresas multinacionais. E às vezes partimos do princípio que não nos precisam essas empresas, mas o número de crimes que emanam dos países africanos é muito grande, mas os nossos líderes muitas vezes não têm interesse, não há priorização dessas questões de segurança, a falta de consciência de ação. Mas ao entendermos isso, podemos dar um passo à frente. O envolvimento do setor privado, as nossas estratégias precisam reconhecer que precisamos destes. A Ingenie, por exemplo, está a lutar contra o Twitter, que o Twitter só toma um lado. E precisamos buscar maneiras de colaborar com essas empresas internacionais. Em termos de buscar um equilíbrio, é em uma situação infeliz, às vezes. A mesma tecnologia que é utilizada, e falamos que os direitos das pessoas deveriam ser respeitados, essa mesma tecnologia que desenvolvemos, muitas vezes, é utilizada para reprimir as pessoas. Em vez de você fechar acesso de internet para as pessoas, pensa em desenvolver capacidades para permitir a investigação por parte da implementação da lei. Não podemos avançar em muitos casos, mas vamos procurar o equilíbrio certo. Como desenvolvemos os nossos sistemas de resposta de emergência, desenvolver capacidades no setor, e não achar que a internet é só utilizada por criminosos. Tem de ser feito na base de necessidade legítima e proporcionalidade. O Michael e o Humal, vocês têm alguma intervenção a fazer? Essa pergunta foi muito bem feita, mas eu me lembro do que aconteceu ontem nessa questão da discussão da cooperação regional, e a discussão sobre essas políticas. Quando se fala de cooperação, tanto no aspecto regional quanto no aspecto internacional, a maior parte das empresas, ISPs e outras, ou qualquer coisa que o órgão policial precisa durante a investigação, eu acho que a cooperação é bem gerida, pelo menos no caso de Zâmbia, e a gente pode obter o que necessita dentro do tempo normal. Agora, essas empresas, o Google, o Facebook e outros que oferecem esse tipo de serviço, eu acredito que todos eles, eles têm uma base em termos de passar as informações para os policiais quando necessária, mas o que é difícil é essa questão de que às vezes fazer por conta das leis, que as leis são baseadas com as leis internacionais. Então, esse tipo de atmosfera, a gente acha um pouco difícil por conta de quando você busca essas coisas, você não é criminalizado por conta disso, buscar essa informação. Quando um crime é cometido, é importante buscar os criminosos e não deixá-los abusar do sistema. Quando temos uma abordagem de chegar a essas organizações, às vezes são necessários mandados legais e desse tipo, mas o mais importante é engajar os países, envolver os países com essas empresas porque parece óbvio, mas tem de ser de acordo com um marco legal, um marco jurídico. Então, muito obrigado. Vamos ver aqui entre o que o Camal tem a fazer. e parabéns para os co-panelistas que realmente deram uma ideia geral do assunto. Agora, dois itens. Primeiro, os países que estão a pedir informação, nesses países, as coisas não estão bem estruturadas e bem organizadas. a nível do feedback que recebemos desses países quando tentamos falar sobre essa colaboração, a resposta que recebemos em muitos casos é que os países não estão a cumprir com o formato necessário para fazerem o pedido. Algumas empresas têm uma página de implementação de lei em seu website e eles listam os vários processos a serem realizados para obter informação. Um exemplo, quando você escreve para uma empresa internacional como o Facebook e utiliza um endereço que não seja governamental, que não termina com .gov, digamos, se eu utilizo o endereço Yahoo ou Gmail, eles não vão lhe responder. Depende do país, primeiro, fazer o que for necessário para obter uma resposta. Assim, indo ao website da empresa buscando os critérios que precisam ser obedecidos para obter uma resposta delas. O Michael respondeu muito bem isso. quando você cumpre com tudo isso, manda o seu pedido, eles, para o seu lado, o que é considerado ofensa em seu país pode não ser em outro. É preciso examinar as leis. Há países que aplicam a pena de morte e outros não. recebem respostas. eles, se não houver nada claramente escrito, eles baseiam suas decisões de responder sobre muitos fatores. para concluir, alguns países têm me dito que quando eles escrevem, eles obtêm respostas e outros países dizem que nunca recebem respostas das empresas. Embora todos os países respeitarem cumprirem com os critérios aplicados a esses pedidos e se tiverem cumprido com todos os critérios utilizando o endereço de e-mail do governo, se tiverem se identificado bem, explicando o motivo por quererem a informação e se mesmo assim não receberem, precisam pedir, solicitar uma explicação por que não receberam a informação. Isso torna uma questão em que há muitas queixas, porque muitos países, um maior, um grande número de países não recebem resposta. No caso da maioria dos países, se você escrever a uma autoridade num país africano, você recebe a resposta do endereço Yahoo ou Gmail, os países precisam definir padrões para isso e assim podem melhorar essa colaboração internacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Respondendo de uma forma aberta contra o crime cibernético e o que é necessário fazer para lidar com essa ameaça. Olha, eu sempre aprendo alguma coisa com esses webinars, mas uma das coisas que eu gostei muito hoje antes de concluirmos eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O primeiro que parece ser um consenso que aumentar a capacidade é uma ameaça grande e qualquer coisa dessa conversa mostra a sinergia que existe em relação à identificação dessa necessidade de capacidade e é uma coisa que tem que se ligar com o departamento jurídico como disse o Michael falou você não pode processar alguma coisa um crime que não está na legislação você não pode cooperar para lidar com uma ameaça quando ela não existe dessa forma então a cooperação é importante mas dessa forma você não consegue nem cooperar com as multinacionais ou os primeiros interventores ou as redes sem ter um conhecimento disso e essa sinergia é importante com essa capacidade e também toda a estrutura legal que é necessário que exista para poder haver essa cooperação internacional agora um dos pontos altos aqui é a necessidade de um foco através do Africa Center uma cooperação entre os centros de segurança uma cooperação em todos os atores do setor de segurança e do setor de justiça para lidar com esses desafios essa questão da concorrência entre os órgãos policiais às vezes acontece também a cooperação informal é importante entre os países e também como o Michael falou essa questão da falta de capacidade é uma ameaça que exige uma resposta centralizada ou talvez um centro nacional de coordenação porque não só a comunicação mas também a consolidação tem várias formas importantes e interessantes e mostrou também como são esses desafios e ameaças da área da cibernética e nós falamos também muito sobre essa questão cibernética mas nós precisamos de chamar a atenção das sinergias e a cooperação entre os vários atores porque é a única forma que os países africanos vão poder lidar com essas ameaças internacionais e a cooperação entre o setor de segurança com seus parceiros com o setor privado e é claro que com a sociedade civil que é crucial que esteja presente nessas discussões nós passamos um pouquinho eu gostaria de agradecer a nossos panelistas por a excelente discussão e se vocês tiverem algum comentário por favor se sintam à vontade para entrar no contrato qualquer razão que vocês queiram entrar no contrato conosco por favor ou façam porque nós estamos aqui como um recurso para todos vocês então muito obrigado pela atenção e vamos continuar com a conversa e aí Obrigado.